Miau! Mimimimi, mimimi, mimimi Show da família Gato! Vamos lá! Tão quente e saborosa A sopinha do papai Cuidado pra não se queimar É melhor você esperar Sente, sente agora Espere o papai chegar Aqui está a sopa Já podem atacar Antes de tomar a sua sopa Sempre esfrie ela primeiro Esfriar! Agora vamos tomar banho Lula, 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 lula Nós vamos com a água brincar Nós vamos com a água brincar Azul é o frio É o lado frio da torneira O vermelho é o quente Não pode encostar Lula, 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 lula Água quente, que perigo Água quente, que perigo A água me machucou E agora está doendo Estou com tanto medo Que agora estou tremendo Tá doendo! Tá doendo! Papai, a time se queimou com a água Você precisa de água fria Para esfriar a pele Abra a água fria Coloque a mão embaixo E com água fria Lave bem Com água fria Lave bem Que uma toalha precisamos Para a mão cobrir Não vai mais chorar Isso não vai se repetir Mimim Jimmy A água quente é muito perigosa Por favor, nunca abram a água quente É quente e perigosa Eu não vou mais fazer isso Quente, quente é muito quente Quente, quente é muito quente Cuidado com a sopa quente Com a água quente Muito bem A sopa de tomate é quente Cuidado, por favor Tudo bem Vocês são demais Mimim 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 Mim 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 Pode Mas toma cuidado, tá? Tá bom Mamãe, mamãe Sim, filhinho Machuquei o joelho Ah, querido Passa meu dó Dói melhorar Filho, filho Está tudo bem A mamãe vai te ajudar Vamos limpar e fazer um curativo Você já vai melhorar Papai, papai Sim, filhinha Machuquei minhas mãos Ah, querida Faça meu dó Dói melhorar Filha, filha Está tudo bem O papai vai te ajudar Vamos limpar e passar a pomada Você já vai melhorar Querido, querido Sim, querida Machuquei a minha mão Ai Oh, não Mamãe Passa meu dó Dói melhorar Mamãe Mamãe Está tudo bem Nós vamos te ajudar Vamos limpar e fazer um curativo Você já vai melhorar Você tem que cuidar do seu dodói Não, não pode coçar, querido Troque os curativos regularmente E mantenha limpo Você ficará melhor em breve Azul Rosa Laranja Papai Lá, 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 lá Tomar um banho Vamos tomar banho Lá, 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 lá Lá, 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 rei Lá, 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 rei Lá, 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 rei Banho, 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 banho Você já está pronto Lá, 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 rei Lá, 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 rei Não, não, não Não quero banho, não Não quero banho, não Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Cadê, cadê, cadê? Achei você! Vamos tomar um banho e mandar os germes pra bem longe! Não, não! Lá, 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 rei! Lá, 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 rei! Banho, 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 você já está pronto! Lá, 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 rei! Lá, 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 rei! Não, 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 não quero banho, não! Não quero banho, não! Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde você está? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde você está? Meu amor, onde está se esconder? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde está você? Cadê, cadê, cadê? Ah, ah! Achei você! Vamos tomar um banho gostoso pra ficar bem limpinho! Não, não! Lá, 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 rei, lá, 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 rei Banho, 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 você já está pronto Lá, 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 rei, lá, 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 rei Sim, 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 eu quero tomar banho Eu quero tomar banho Meu amor, vamos tomar banho Eu amo tomar banho Lá, lá, lá Eu amo tomar banho Lá, lá, lá Meu amor, vamos tomar banho Eu amo tomar banho Lá, lá, lá Eu amo tomar banho Lá, lá, lá Me sinto bem! Prontinho! Eu vou brincar! Precisamos tomar banho por quê? Podemos fazer muitas bolhas e nos divertir com isso. Quando as bolhas são enxaguadas, elas levam os germes maus com elas. E então você se sente limpo e fresco. Mimi, antes você precisa guardar seus brinquedos. Sem televisão. Hoje é dia de limpar a casa. Pode assistir a TV depois que a gente terminar a faxina. Eu te odeio, odeio, odeio muito, mamãe! Vá embora, mamãe! Querida, querida, mesmo que esteja brava com a mamãe. Eu te amo muito Não use palavras que machucam as pessoas Palavras podem magoar Mesmo que esteja brava Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão te ouvir Mesmo que esteja brava Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão ouvir você Eu te odeio, odeio, odeio muito, papai! Vá embora! Vá embora daqui, papai! Querido, querido, querido Mesmo que esteja bravo com o papai Eu te amo muito Não use palavras que machucam as pessoas Palavras podem magoar Palavras podem magoar Mesmo que esteja bravo Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão te ouvir Mesmo que esteja bravo Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão ouvir você E todos vão ouvir você E se eu estiver bravo Vou falar como eu me sinto Devagar, devagar Devagar Eu não vou machucar Pessoas com palavras Palavras Eu te amo Eu te amo Nós te amamos também Mamãe, papai, me desculpa Mamãe, eu vou falar com calma e devagar Papai, eu também Papai, eu também Mimi Mimi Ai, não Quando você estiver com raiva Respire profundamente primeiro E depois diga aos outros como se sente e por que se sente assim. Eu estou desenhando agora. Vamos brincar depois? Está bem. As pessoas vão te entender e não vão mais ficar chateadas com seu sentimento. Uau! Sorvete! O ar-condicionado! Uau! O que aconteceu com os ursos polares? Tinha três ursos no gelo e um deles disse assim. Rolando! Rolando! Então o urso polar caiu no mar. Tinha dois no gelo e um deles disse assim. Rolando! Rolando! Então o urso polar caiu no mar. Tinha um no gelo e um deles disse assim. Rolando! Rolando! Então o urso polar caiu no mar. Os polares perderam sua casa. Ajude eles! Socorro! Socorro! Vamos nos ajudar! Vamos pensar em como resfriar o ar para que o gelo não derreta. Zul! Que legal! Bom história o ártico! Papai! Vamos ajudar os ursos polares! Eu não acho que isso seja uma boa ideia. Eu vou fazer! Ninguém fechou as portas. Eletrônicos ligados. Eletrônicos liberam muitos gases de efeito estufa quando estão ligados. A terra está esquentando. A terra está esquentando. O gelo derreteu. Vamos ser ecológicos cuidando da natureza. Vamos ser ecológicos nós conseguiremos. Vamos ser ecológicos cuidando da natureza. Ser ecológicos cuidando da natureza. E as ursos polares desligando os eletrônicos. Não, não, não. Isso não é suficiente. Jogou fora o bicho, mas não o separou. Ah não, não é bom pra terra. O que podemos fazer? Vamos recolher o lixo. Vamos! Vamos ser ecológicos cuidando da natureza. Vamos ser ecológicos. Nós conseguiremos. Vamos ser ecológicos cuidando da natureza. Vamos ser ecológicos cuidando da natureza. Vamos separar muitos orgânicos. Aqui. Uma garrafa vazia. Aqui. Caixa de papelão. Aqui. Agora vamos plantar uma árvore juntos. É! Ei! Vamos ser ecológicos cuidando da natureza. Vamos ser ecológicos. Nós conseguiremos. Vamos ser ecológicos. Lá, 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 lá. Ser ecológicos. Lá, 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 lá. Vamos aprender dicas ecológicas que podemos fazer todos os dias. Desligue os eletrônicos. Tá bem! Desligue a torneira. Tá bem! Leve a sua sacola retornável quando fizer compras. Tente usar menos itens descartáveis. Tá bem! Vamos fazer juntos e ajudar os ursos polares. Venham, crianças! É hora da corrida, quem vai ganhar? O carrinho, o carrinho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Brum, 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 brum. Meu carro é muito rápido. Brum, 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 brum. Meu carro é devagar. Viva! Sou aqui, se duro! É hora da corrida, quem vai ganhar? Bicicleta, bicicleta. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pedala, pedala, pedala. Minha bicicleta é muito rápida. Pedala, pedala, pedala. Minha bicicleta é devagar. É hora da corrida, quem vai ganhar? O barquinho, o barquinho. Vai, 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 vai. Rema, 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 rema. Meu barco é muito rápido. Rema, 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 rema. Mas meu barco é devagar. Legal, eu me sinto de novo. Hora da corrida, quem vai ganhar? Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu corro muito rápido. Vai, 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 vai. Eu corro devagar. Vai, 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 vai. Eu corro muito rápido. Vai, 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 vai. Eu corro devagar. Viva, eu venci. Meus parabéns, Timmy. Obrigado. Timmy, preste atenção na corrida da próxima vez. Nós vamos para o parque de diversão hoje. Êêêê! Vamos, vamos, meu carrinho. Por favor, coloque o cinto. Vamos, vamos, meu carrinho. As rodas do carro giram, 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 giram. As rodas do carro giram, giram. Seja cuidadoso quando estiver no carro. Abrindo a janela, olhe lá fora. Olhe lá fora, olhe lá fora. Abrindo a janela, olhe lá fora. Eu estou tão animado. Cuidado, não coloque as mãos pra fora. Ai, não, ai, não, bonequinho. Volte para mim, para mim. Ai, não, ai, não. O que vou fazer? Aham, eu sei o que fazer. Ah, não! As rodas do carrinho pararam agora, pararam agora, pararam agora, pararam agora. As rodas do carrinho pararam agora. Não, Timmy, você deve ficar com o cinto para se proteger. Oh, e como está seu boneco aí atrás, Timmy? O carro está andando, sente direito. Sente direito, sente direito. O carro está andando, sente direito. Prometa que você vai se comportar. Eu vou picar de cinto, papai. Cuidado quando estiver no carro. Por favor, coloque o cinto. Cuidado quando estiver no carro. Não coloque as mãos ou a cabeça pra fora da janela. As rodas do carro giram, 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 giram. As rodas do carro giram, giram. Já vamos chegar. Papai, nós chegamos. Uau, olha como é grande essa roda gigante. Vamos começar a lista de segurança no carro. Afevela em seus cintos. Feito. Não coloquem as mãos ou o rosto pra fora da janela. Feito. Agora vocês podem ir. Vamos, vamos, vamos. Mamãe está indo pro trabalho. Mas antes, vou te deixar na escola, Mimi. Tá bem. Tchau. Volte logo. Tá bem. Mamãe, eu quero ficar com você. Fica aqui. Você vai ficar bem sem mim. A mamãe também vai sentir sua falta. Sentindo saudade. Mamãe, você sente a minha falta. Quando vai trabalhar? Querida, querida, é claro que eu sinto. Sinto muita saudade. Sinto sua falta. Sinto sua falta. A mamãe também vai ficar triste. Estamos distantes. Eu sinto tanta saudade. Mamãe, você sente a minha falta. Quando vai trabalhar? Querida, querida, é claro que eu sinto. Sinto muita saudade. Mamãe, você sente a minha falta. Quando vai trabalhar? Querida, querida, é claro que eu sinto. Sinto muita saudade. Sinto sua falta. Sinto sua falta. Quando estamos distantes. Eu sinto tanta saudade. Mamãe, você sente a minha falta. Quando vai trabalhar? Querida, querida, é claro que eu sinto. Sinto muita saudade. Mamãe, eu sinto sua falta. Porque está demorando. Diz, eu já estou chegando. A mamãe chegou. Ei, a mamãe chegou em casa! Quando sentir falta dos seus pais que foram trabalhar... Eu quero a mamãe! O que faremos? Ligue e escute a voz deles. Oi, queridos, tudo bem? Olhe para as fotos dos seus pais e pense neles. Ou faça um desenho com coisas que você e seus pais possam fazer juntos. Depois que seus pais chegarem em casa, você pode se divertir com eles. Mamãe! Mamãe! Que linda praia, com o sol a brilhar. Vamos brincar! Vamos brincar, vamos brincar, não podemos esperar. Protetor solar, façam como eu. Espalhem bem, espalhem bem, já podem ir nadar. Oba! Que linda praia, com o mar azul. Vamos brincar, vamos brincar, não podemos esperar. Pegue a sua boia, sua roupa de nadar. Me dê a mão, venha comigo, segura, vem, cara. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Que linda praia, com muitas ondas. Estou com medo, estou com medo, bu, 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 bu. Não se preocupe, você vai conseguir. Me dê a mão, venha comigo, não tenha medo. Que linda praia, com animaizinhos. O que é isso, o que é isso? Vamos olhar. Parem, crianças, fiquem longe disso. Cuidado, cuidado, pode machucar. Que linda praia, brinquedos coloridos. Vamos brincar, vamos brincar, não podemos esperar. Construir um castelo, fazer um longo túnel. Cava, 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 cava. Olha, é o seu papai. Era o papai. Com o que devemos ter cuidado na praia? Devemos ficar longe de lugares com avisos de perigo e só brincar em locais seguros. Fiquem perto dos seus pais o tempo todo. E não se esqueçam de levar seu lixo embora quando salirem. Tchauzinho, até mais. Tchauzinho, até mais. Tchauzinho, até mais. Tchauzinho, até mais. Bebe tubarão Irmã tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Acabou 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 Por que celebramos aniversários? Porque é o dia que celebramos nosso lançamento. No seu aniversário, sua família e amigos te abençoam e te desejam felicidade. Feliz aniversário! E lembre-se que é graças à sua mãe que você nasceu. Tome um chazinho, por favor. Mamãe, posso pegar seu bolinho emprestado um pouquinho? Isso não é brinquedo. Não podem brincar com ele. Mas eu quero muito brincar com ele. Prometa que não vai brincar com ele. E eu? Já está bem. Fiz uma promessa pra mamãe Eu sei que devo cumprir Mas só dessa vez eu não vou cumprir Vai ficar tudo bem Tio fininho, tio fininho Ela não vai saber Tio no tulo, tio no tulo Uau! Tio no tulo, tio no tulo Tio no tulo, tio no tulo Fiz uma promessa pra mamãe Eu sei que devo cumprir Eu sei que devo cumprir Mas só dessa vez eu não vou cumprir O que que eu vou fazer agora? Tio no tulo, tio no tulo, ela não vai saber Fez uma promessa pra mamãe Você deve cumprir Mas acho que não conseguiu Diga quem fez isso Foi você? Não, 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 não Eu cumpri a promessa Fez uma promessa pra mamãe Você deve cumprir Mas acho que não conseguiu Diga quem fez isso Foi você? Sim, 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 sim Me perdoe mamãe Fez uma promessa pra mamãe Você deve cumprir Mas acho que não conseguiu Vou pedir desculpa Não faça isso de novo Sim, 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 sim Vou cumprir a promessa Miau Olha, ei Crianças Vejam Que legal O caminhão de bombeiro De que cor ele é? Vermelho, ele é vermelho Vamos pintar de vermelho Pintar de vermelho Lá, 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 lá Vermelho, vermelho Caminhão de bombeiro vermelho Lá, 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 lá Um caminhão de bombeiro vermelho Vai, vai, vai Caminhão de bombeiro vermelho Vai, vai, vai Caminhão de bombeiro vermelho Vai, vai, vai Caminhão de bombeiro vermelho Vida Caminhão de bombeiro vermelho É Um carro de polícia De que cor ele é? Azul, ele é azul Vamos pintar de azul Pintar de azul Lá, 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 lá É azul, é azul É um carro de polícia azul Lá, 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 lá Um carro de polícia azul Vai, 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 vai Carro de polícia azul Vai, 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 vai Carro de polícia azul Vai, 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 vai Carro de polícia azul Viva! O carro de polícia azul! É! E a ambulância de que cor ela é? Branca, branca, ela é branca Vamos pintar de branco, pintar de branco Lá, 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 lá É branca, é branca É uma ambulância branca Lá, 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 lá Uma ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Viva! Ambulância branca! Isso! Brum! Que cor é essa? Vermelho! Um caminhão de bombeiros vermelho Que cor é essa? Azul! Um carro de polícia azul Que cor é essa? Amarelo! Um ônibus escolar amarelo Brum! Nós aprendemos as cores dos carros! Mimmy, vamos pular! Seus pães estão fazendo a poeira do seu favor pra todo lado O que foi, Mimmy? Aqui! Timmy, desça daí! Vamos brindar mais pra lá Está bem! Vamos ver quem pula mais alto e faz mais sujeira! Vamos lá! Poeira no sofá Pula, 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 pula Uhul! É! Quem mais alto vai pular Pula! Pula! Estão pulando alto Bom, 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 bom Boim, boim É tão alto, é tão alto Eu sou a vencedora! Tim! Tem muita poeira aqui Vamos limpar a poeira com o aspirador de pó Está bem! Brum! Brum! O aspirador faz brum, brum, brum Uhul! É! A poeira vai tirar Óbvio! Óbvio! Não deixem escapar Brum! Legal! Vai limpar, vai limpar A poeira vai tirar Óbvio! Está muito limpo! Olha, tem um monte de poeira aqui Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe A escada vamos escalar Uhul! É! Em alto nós vamos chegar Sobe! Sobe! Quem vai chegar primeiro? Sobe, 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 sobe É tão alto, é tão alto Eu sou uma vencedora Mimi, eu vou tentar Eu vou tentar Está bem! Vamos pegar a poeira Brum! Brum! O aspirador faz brum, brum, brum Uhul! É! A poeira vai tirar Ah! Ah! Não deixem escapar Brum! Peguei! Vai limpar, vai limpar A poeira vai tirar Viva! Está muito limpo! Puxa! Vocês limparam toda a poeira Viva! E chega de espirros Ha! 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 Miau! Olha! Está uma bagunça Ha! 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 Nós somos Pequenos Hacodantes! Hora de limpar! Ha! 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 Uau! Vocês são ótimos pequenos ajudantes! Bom trabalho! Mamãe, meu dente tá doendo! Querida, acho que deveríamos ir pro dentista! Não se preocupe, eu vou cuidar de você! Diga a a a a! Tem germes de cárie! Meus dentes doem tanto! Ai! Ai! Não se preocupe, vou cuidar dos dentes! Limpe bem os seus dentes! Chuchu, chuchu, chuchu! Limpe bem os seus dentes! Para afastar isso! Foi quase, hein? Ah! Sumiu tudo! Os dentes dela estão limpos! Já não, essa não! Os dentes dela estão limpos! Saiam daqui agora! Os dentes dela estão limpos! Já não, essa não! Os dentes dela estão limpos! Parem de fazer bagunça! Mas ainda tá doendo! Ainda tem germes de cárie nos seus dentes! Meus dentes doem tanto! Ai! Ai! Não se preocupe, vou cuidar dos dentes! Limpe bem os seus dentes! Zú, 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 zú! Limpe bem os seus dentes! Para afastá-los! Ah! Vamos ter que nos mudar de novo! Fechando buracos nos seus dentes! Isso aí! Isso aí! Fechando buracos nos seus dentes! Tchau, tchau, germes! Meus dentes estão limpos! Legal! Legal! Meus dentes estão limpos! Tchau, tchau, germes! Eu me sinto muito melhor! Ah! I! Ah! O! Os germes de cáries vão voltar? Ah! Se você escovar bem seus dentes todos os dias, eles não vão voltar! Então tá! Miau! Além de escovar os dentes para protegê-los, você deve ir regularmente ao dentista! Ah! Dentistas ajudam a limpar os dentes, fazendo uma limpeza neles e em cada cantinho também! E se o dentista achar algum germe escondido na sua boca, ele vai se livrar dele! E assim você terá dentes saudáveis! Hum! Crianças, façam consultas regulares! Ha! 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 Crianças, vamos fazer picolés coloridos! Legal! Ah! Vamos usar frutas e vegetais! Aham! Aham! Tomate! Tomate! Maçã! Maçã! Morango! Morango! Melancia! Melancia! Vegetais vermelhos e frutas também! Eu amo, eu amo, eu amo vegetais! Eu amo, eu amo, eu amo frutas! Cenoura! Cenoura! Laranja! Laranja! Abóbora! Abóbora! Mamão! Mamão! Vegetais, laranjas e frutas também! Eu amo, eu amo, eu amo vegetais! Eu amo, eu amo, eu amo frutas! Legal! Milho! Milho! Manga! Manga! Banana! Banana! Abacaxi! Abacaxi! Vegetais, amarelos e frutas também! Vegetais! Eu amo, eu amo, eu amo vegetais! Eu amo, eu amo, eu amo frutas! Kiwi! Kiwi! Abacate! Abacate! Espinafre! Espinafre! Brócolis! Brócolis! Vegetais, verdes e frutas também! Eu amo, eu amo, eu amo vegetais! Eu amo, eu amo, eu amo frutas! Uva! Uva! Repolho roxo! Repolho roxo! Peterraba! 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 Pertilo! Vegetais roxos e frutas também! Vegetais roxos e frutas também! Frutas e vegetais! Eu amo, eu amo, eu amo vegetais! Eu amo, eu amo, eu amo frutas! Esses sabores devem estar deliciosos! Oh, não! Finalmente o monstro arrumou suas coisas e começou uma nova viagem! Vai ver, o monstro tá vindo pegar você! É mesmo, Mimi! Não se preocupe, eu tô aqui! Ah! Que barulho é esse? Bum, bum, bum! Bum, bum! Escuta que barulho é esse? Bem, bem, bem! Bem, bem! Tem um monstro embaixo da cama! Ai, que medo! Ai, que medo! Não tenha medo, eu tô aqui! Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem! Da, 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 da! Um monstrinho, um monstrinho, vamos brincar de imaginar! O monstro tem uma barriga grande! Bum, bum, bum! Bum, bum! E ele tem uma boca grande! Tu, tu, tu! Tu, tu! Um monstrinho é muito legal! Ah! Vamos jogar! Da, 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 da! Um monstrinho, um monstrinho, vamos brincar de imaginar! Faça tudo que eu fizer! Tum, 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 faça tudo que eu fizer! Tu, 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 um monstrinho, um monstrinho! Ah! Vamos brincar! Agora é hora de ir pra cama Tu, 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 boa noite, monstrinho Tu, 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 boa noite, monstrinho Tu, 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 du, du, o monstrinho é muito legal Tu, tu, aqui é muito, 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 muito Vamos arrumar os brinquedos embaixo da nossa cama Está bem E não deixe seus brinquedos largados por aí Está bem Quando você achar que tem um monstro no escuro Não fique com medo Faça um desenho do monstro que está fazendo você sentir medo E acrescente alguns enfeites engraçados E grite com o monstro Sai daqui! Agora o monstro foi embora Eu fiz muitas comidas gostosas Por favor, sirva-se Por que não está comendo? Você está bem? Espere aí, vou ligar pro médico pra você Eu sou uma doutora Eu sou uma doutora Wio, 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 Wio Você precisa de remédios Diga Diga, beba, por favor, é? Isso, isso é melhor Eu fazer um desenho do meu e-rou, baby, por favor, é? Isso é melhor, já pode brincar Eu sou uma doutora Wee-oh, wee-oh, wee-oh Deixa eu limpar seu dodói Não vai doer Papai, não tenha medo Tá bem Eu sou uma doutora Wee-oh, wee-oh, wee-oh Hora de fechar o curativo do seu dodói Não fique nervoso Tudo pronto Me sinto melhor agora Uhum, ótimo Obrigado, querida Não, eu não sou querida Eu sou doutora Tudo bem, doutora Você sabe o que é um médico em domicílio? Oi Quando você está doente Babadá, babadubadá Babadá, babadubadá Olá, olá, olá Motorista Olá, olá, olá Passageiro, o ônibus está saindo Olá, motorista Olá, senhor Segurança, segurança Use o cinto de segurança Segurança, segurança Seguros vamos passear Babadá, babadubadá Babadabababadubadá É perigoso, o sinal está vermelho Motorista, você precisa parar Segurança em primeiro lugar Sim, sim, vou ter cuidado Com cuidado dirigir Olá, 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 motorista Olá, 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 com segurança Coloque seu equipamento Segurança, segurança Equipamentos me protegem Segurança, segurança Seguros nós vamos brincar É perigoso, sempre olhe pra frente Motorista, você precisa parar Segurança em primeiro lugar Sim, sim, vou ter cuidado Com cuidado pilotar Olá, motorista Olá, mocinha Segurança, segurança Use o cinto de segurança Segurança, segurança Seguros vamos passear Seguros vamos passear Sempre tenha cuidado quando sair Segurança em primeiro lugar Vamos começar com nossa verificação de segurança para dirigir veículos Quando andar de bicicleta, coloque os equipamentos de segurança Feito Quando andar de ônibus, use cinto de segurança Feito Quando andar de barco Coloque o colete salva-vidas Feito Vamos Um monstro E no final, um monstro pegou todo mundo E aí? E aí, esse é o final Agora eu vou dormir Mimi, vem cá Papai, papai Vem aqui rápido Femi, o que que houve? Oh, papai Oh, papai Meu papaizinho Estou com medo demais Consegue escutar Me diga onde está É um monstro querendo nos assustar Ei, meu filhinho Meu querido filhinho O papai vai te proteger Você pode ver Me diga o que é Esse é um passarinho, papai Mamãe, mamãe Oh, mamãezinha Minha mamãezinha Estou com medo demais Consegue escutar Me diga onde está É um monstro querendo nos assustar Ei, meu filhinho Querido filhinho A mamãe vai te proteger Você pode ver Me diga o que é Esse aqui é o meu ursinho, mamãe Maninha, maninha Maninha, maninha Maninha, maninha Oh, maninha Minha maninha Estou com medo demais Consegue escutar Me diga onde está É um monstro querendo nos assustar Ei, meu maninho Querido maninho A mana vai te proteger Você pode ver Me diga o que é Não tem nada Não tem nada aqui, maninha Toma com ele Não precisa mais ter medo É, não estou mais com medo Tome o remédio e descanse muito Ele ficará bem logo, logo Ok Germes maus, germes maus Nós vamos fazer você ficar doente Ah, 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 ah Abra a boca Glup, glup Tome o remédio Vou ter fílula Ei, ô Poderinha são Poderinha são Guli, guli, guli Eu vou acabar com os germes Poderinha são Poderinha são Guli, guli, guli Eu vou acabar com os germes Tão amargo Tão amargo Guli, 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 guli Tão amargo Tão amargo Tão amargo Guli, 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 guli Oh, 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 oh Poder acabando Poder acabando Guli, guli, guli Bateria no final Poder acabando Poder acabando Guli, guli, guli Bateria no final Parou de perseguir a gente? Germes maus Germes maus Germes maus Germes maus Nós vamos fazer você ficar doente Germes maus Germes maus Nós vamos fazer você ficar doente Bebê, 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 não fique com medo Glu, 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 tome o remédio Bebê, bebê, não fique com medo Glu, 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 tome o remédio Poder em ação Hey ho 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 Poder em ação Poder em ação Guli, guli, guli Eu vou acabar com os germes Poder em ação, poder em ação Guli, guli, guli Eu vou acabar com os germes Ah não, não, ah não, não Guli, 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 guli Vamos embora Ah não, não, ah não, não Guli, 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 guli Vamos embora Poder em ação, poder em ação Guli, guli, guli Eu vou acabar com os germes Poder em ação, poder em ação Guli, guli, guli Eu vou acabar com os germes Gule, 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 eu vou acabar com os amis! Papai, eu me sinto bem melhor agora! Ótimo! Você precisa tomar o remédio quando estiver doente! Ele vai mandar os germes embora! Se você não se sente bem, tome o remédio, beba bastante água e fique na cama! Os germes vão logo embora!